Uma coisa que eu esqueci de salientar é que esse sistema que eu estou utilizando aqui Ele utiliza um único relé para os dois canais, olha O GND aqui, o terra, para os dois canais, olha Aí eu uso um único relé para os dois canais, entendeu? Por isso que eu não preferi o positivo, o positivo está ligado direto, olha Esse aqui é um canal, ligado aqui, e esse amarelo aqui é outro canal, ligado aqui Só que o GND depende exatamente do relé, tá bom? Eu não queria deixar essa anotação, porque é uma das razões também que facilitou Eu usar pelo terra, que facilitou eu usar os dois canais Já que é um amplificador de pequena a média potência Aí esse circuito, nessa configuração, ele funciona muito bem Nunca me deu problema de aquecimento Usei isso aqui já no máximo, já foi utilizado, como disse, como full range E nunca deu problema, tá bom? Esse aqui é o amplificador que eu coloquei no vídeo há pouco Só para você saber que eu coloquei pelo terra por causa disso Porque eu uso um único relé para os dois canais Está aqui o diodo que eu mostrei para vocês, olha O diodo que eu falei que é importante, que ele seja, aqui é os 12 volts Aqui é um diodo comum, não é zen, apesar de ser vidro, é um diodo comum E ali o transistor, tá? É que me fizeram mais questionamentos Sim, o capacitor de CNF, que está bem aqui, ó Sem microfara, desperdão Esse aqui é ele que determina o tempo de arme do relé Tá bom, meu querido? É isso que eu gostaria de deixar anotado, eu esqueci de falar isso Um único relé para os dois canais Um único relé para os dois canais Por isso, como eu disse para você Eu procuro otimizar as coisas Chegar ao mesmo objetivo Utilizando menos recursos E ter a mesma eficiência Que isso que é importante A eficiência, a coisa funcionar Estou dizendo para você Tá? Tem lá o vídeo Confira realmente, ó O terra dos dois Vai para o relé Significa que os dois canais Podem trabalhar com um único relé Tá bom, meu amigo do canal Jumozão? Tudo de bom para você Deus lhe abençoe Boa sorte